Marcando presença, alô Grande Piva! Alô Suelen, um abraço pra vocês, casal apaixonado lá de Ushua! E literalmente agora ele tá o Grande Piva, eu conheci, era o Pivetinho do CD da Roseta, agora é o Grande Piva! Esse mesmo meu companheiro aqui! Ei, bodega do sertão do Alcetão, um escatolinho, abrindo o portão com o doligero! Aero! Boca do Tacho, joga o braço, volta, volta nele, senta, controla, achou o eixo da montaria, pula daí! Falte, tem escolha, braço e bater! É a passada perfeita do homem que foi vice-campeão de Barretos na semana passada, ali ó, contra a mão tá afiado, tá focado, tá treinado, campeão de presidente prudente esse ano, esse é o Bombim! Pão no Torna, contra a mão e na mão, fez a parte dele, o moço de Cacilândia, aguardando os números! O Grupo Véu, segura as emoções aí, Eneias Barbosa Alves, vem lá, representante de Salice, moda no eixo! Põe seus mãos! Põe seus mãos! Põe seus mãos! Põe seus mãos! E entra girando pra direita, olha o estilo dele, tranquilo, calmo, buscando o touro, pula-pula, vem com essa montaria a toda a família do nosso parceiro Juninho Paladino, e também a toda a família do seu Alívio, que foi um dos percursores que levou o Copiaçu, entre os maiores hotéis do Brasil e do mundo, aguardando nota! Incentivo pro Copiaçuense aí! Cadê o grito dele? Cadê o grito dele? Segura o Paquito! Quero ver o grito do Bili Bili! Ei! O povo tá com você, Nathanael! Vai pra cima dele, garoto! É que com ele você tem... Abre a porteira, vamos embora, garoto de Copiaçuense, que aí em casa, rodou na esquerda, arma contra a mão, gostou, buscou, 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 doido, bate palma, pode e pulou! Fábio Pereira Nathanael em casa é mais gostoso! É, tá aí Nathanael, o Bili Bili, pão no touro, pão no copo, pão no soco, pão no rolo, mas no touro ele é diferenciado. Ó o tempo que trava bem o joelho, a entrada que se torna na contra mão, puxa todos os cowboy pra frente. Ele trava o joelho, vai pra cima, pula, pula, fez a parte dele, passada perfeita, boa Billy Kid, aguardando nota! Viola ele também junto com a gente! Labrisa Cosméticos é a portão que vai funcionar, é Rezil! Rezil igual a peça, uma história grande pra contar! Trinta segundos tá no clock, faloló! É o Sebastião Marcos Moreira, em Diágua Boa, Mato Grossense, em lá pertinho da Canarana! Abre a porteira, jogou pra fora, vambora! Agora o menino pra esquerda, esticou a ponta do lado da direita agora! Isso na contramão! Fuscar no bolo! Henrique Moraes, o demente, tomou juízo na mão do Sebastião! É, tô no demente do plantel da CIA, genética e escatolinha ali ó! É dois pulos pra fora, já vai voltar girando pra direita, mais difícil ali ó! Sebastião é canhoteiro, veio pra direita, mas vem com pulo com essa intensidade! Olha que o Sebastião traba ali ó, vai pegando o time do touro, passada literalmente perfeita! Deve ficar essa, adora a equipe Vale do Sol Eventos! Valeu Joe, valeu Ivan Silva Produções, valeu Velho Cunha! Pra cima deles, aguardando nós! Alô amigos, aqui é o Henrique Moraes, obrigado por você ter acompanhado mais um vídeo do nosso canal Equipe Rosetta Oficial aqui no YouTube! E aí ó, curte, compartilhe, também se inscreva em nosso canal! Em breve, mais novidades sobre o campeonato de montareza em touros e montareza em cavalos com os meninos de camisa preta, com a Pahangler Equipe Rosetta! A consulta DO Jazeera Co... 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 Потому O que é isso?